Novidade no INSS, mas calma, não vai mudar nada, pelo menos nada que possa atrapalhar a vida das pessoas. Eu explico nesse vídeo, me acompanhe aqui até o final, mas por favor, não se esqueça de compartilhar essa informação agora lá nas suas redes sociais para poder ajudar as outras pessoas. Compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela sua participação. Quero deixar aqui um abraço de agradecimento às pessoas que têm deixado seus comentários aqui no canal, meu muito obrigado. E gratidão também a todos que já são inscritos, mas eu quero deixar também um convite especial para você que ainda não é inscrito, mas quer ficar informado, aproveita essa oportunidade, se inscreva agora e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Afinal de contas, é de graça, ninguém cobra nada pelas informações. A situação é a seguinte, eu estou falando aqui de um acordo de cooperação técnica que foi firmado na última quarta-feira, para ser mais exato aqui, na semana passada nós tivemos aqui, essa situação, e vou trazer para vocês essa informação agora. O número de postos que vão ser utilizados no INSS, no entanto, ainda não foram divulgados, mas como eu disse, não vai mudar a situação, pode ficar tranquilos. O que vai acontecer é que os postos do INSS vão ser utilizados para outras funções, para outra finalidade. Foi um acordo de cooperação, e como nós vimos, é necessário que o Brasil saiba quantas das pessoas que precisam ser ajudadas, receber ajuda, nós precisamos saber quantas pessoas estão empregadas, quantas estão desempregadas. Enfim, são números necessários para a nossa economia. Vou pedir para você deixar um like, um joinha, para eu saber se você está recebendo as informações desse canal. Os postos de coleta dessas informações serão unidades de trabalho temporárias, a serem de base para recenseadores, vão servir de base para recenseadores e seus supervisores nas atividades de suporte, gerenciamento das informações e controle de coletas. A escolha do INSS como parceria do Censo 2022 se deve ao fato de sua presença estar em mais de 1.500 municípios. É uma parceria do INSS com o IBGE, disponibilizando postos de coleta para o Censo Demográfico 2022. Então, confirma a capacidade das duas instituições no território brasileiro. São chamadas veias abertas de captação de informações relativa à população brasileira. Segundo o INSS, os gerentes executivos do INSS estão avaliando a capacidade de cada agência para receber postos de coleta. A previsão é de que até o mês 5, até o mês de maio, as unidades viáveis já estejam escolhidas. Além do espaço físico, as agências cederão móveis e equipamentos. A parceria não prejudicará o atendimento aos segurados e a rotina das agências vai seguir normal. Então, é para você não se preocupar em relação a isso. É fundamental dizer que o fato de ceder o espaço para o IBGE não vai acarretar o impacto do dia a dia no desenvolvimento, no trabalho, até porque as agências servirão apenas de apoio ao Censo, ao que destacou o presidente do INSS, José Carlos Oliveira, para a imprensa. Então, de acordo com a cooperação entre o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vai possibilitar a cessão de salas das unidades da Previdência Social para a instalação de postos de coleta do Censo Demográfico 2022. O número de postos a serem utilizados ainda não foi divulgado. O acordo de cooperação técnica foi assinado agora recentemente. E esses postos de coleta, portanto, segundo o IBGE, são unidades de trabalho temporárias que servem de base para recenseadores e seus servidores nas atividades de suporte, gerenciamento das informações e coleta de dados. É importantíssimo que isso venha a acontecer. Infelizmente, o Brasil não teve essa oportunidade de fazer essa coleta de dados, de ter as informações sobre a situação da população brasileira em 2020, devido à pandemia. E o governo, em 2021, também não cedeu verbas para que isso fosse feito, com o risco de não podermos ter essa situação atual, como está a nossa população, em relação a trabalho, emprego, saúde, densidade populacional. Estatística também relacionada a quanto tempo o brasileiro está vivendo, se está vivendo melhor ou pior. Ou seja, são informações mais do que necessárias. São informações essenciais para qualquer país do mundo, para que possa se situar, colocar a sua população dentro da sua realidade. Então, infelizmente, não tivemos em 2020 e 2021 esse recenseamento, 2020 devido à pandemia, e 2021 por falta de recursos aplicados pelo governo federal. É claro que eles utilizaram outros recursos para chegar aos números que nós temos hoje. Afinal de contas, para saber sobre os trabalhadores, sobre aqueles que precisam de ajuda, eles recorreram às bases de dados do governo. Bases de dados essas, por exemplo, que estão sendo utilizadas para fazer a prova de vida, que não é mais presencial. Ou seja, o governo tem acesso às nossas informações. Mas nós vimos a dificuldade que foi lá no início da pandemia, quando o governo queria pagar os 600 reais de ajuda do auxílio emergencial e não localizava os brasileiros, não sabia da realidade desses brasileiros. Então, é necessário que você procure a assistência social, faça e atualize os seus cadastros para que o governo possa localizar aquelas pessoas que realmente precisam de ajuda. E, como eu disse, o governo continua utilizando os títulos de eleitores, utilizando as carteiras de motorista, utilizando o sistema único de saúde, a vacinação, mas não é o suficiente. É necessário, sim, e esse dinheiro é muito bem gasto para saber como está a situação da população brasileira. Estou falando aqui do censo. Então, as agências do INSS são utilizadas para o censo demográfico de 2022, de acordo com uma cooperação entre o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso não vai atrapalhar de forma alguma os trabalhos do INSS, uma vez que os serviços serão separados. O pessoal do IBGE não vai interferir nos trabalhos que estão sendo realizados pelo pessoal do INSS. Lembrando que, desde o dia 14 de março de 2022, algumas agências do INSS já voltaram a funcionar. Então, você que tem dificuldade de lidar com o aplicativo de celular, você que não consegue atendimento através do telefone de número 135, agora tem a oportunidade de ir até a agência do INSS para poder agendar o seu serviço, ou mesmo obter informações. Aquelas pessoas que não conseguiam a senha do meu INSS, tinham dificuldade, também podem estar indo até uma agência do INSS para conseguir a sua senha do meu INSS. Estou aguardando aqui a divulgação do governo de quais serão as agências do INSS que ficarão abertas. Eles vão colocar uma espécie de mapa onde nós vamos saber aonde existe atendimento do INSS. Compromisso aqui do INSS, divulgar, porque começa a reabertura total das agências do INSS para trabalho a partir de abril de 2022. Então, eles vão soltar isso lá para o finalzinho agora do mês de março. Acompanhe os vídeos do canal para ficar por dentro do que está acontecendo, dentro da Previdência Social. Se tiver qualquer dúvida, vocês vão deixar nos comentários para que eu possa voltar em outras oportunidades. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência aqui, pela sua companhia todos os dias, vocês que me acompanham, independente do assunto. Eu vou seguindo aqui, função do canal é trazer as informações e atualizações todos os dias. Então, não se preocupe, essa modificação dentro das agências do INSS não vai interferir no trabalho do INSS que voltou a atender presencialmente. Combinado? Compartilhe essa informação. Não é inscrito, já se inscreva. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Música 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 Música